Ricardão, agora sobre e-commerce, professor a empresa estava endividada a empresa continua endividada fez follow on, em dois trimestres já se endividou gravemente novamente, ele educadamente continua, mesmo que consiga negociar com os credores a empresa não me parece ser capaz de gerar valor o que o professor vê que eu não enxergo, então, isso daí é justamente o que foi comentado na análise certo, quando eu olho aqui você falando a empresa estava endividada, fez o follow on, em dois trimestres depois já se endividou gravemente novamente na dinâmica não é exatamente essa, certo, não tenho tiveram outras mudanças nesse processo como remodelagem ali de como lidar com a parte comercial, perda de cliente, por aí vai não foi uma dinâmica que naturalmente ela continuou ela continuou operando bem e aí simplesmente se endividou de novo, não teve uma cacetada de outros fatores acontecendo ali no meio, certo, com a segunda parte aqui do mesmo consiga negociar com o credores da empresa não me parece ser capaz de gerar valor, se você olhar a análise que a gente faz no segundo trimestre o comentário é que tem dois fatores, o resultado da análise é esse, tem dois fatores extremamente relevantes para poder voltar a alocar capital ali o primeiro deles é a renegociação da dívida, certo e eu deixo bem claro na análise sem renegociação da dívida não existe capacidade de sobrevivência da empresa, então essa renegociação da dívida tem que acontecer como eu coloquei no seleções na live passada que saiu no seleções quando eu olho para a dinâmica por teoria dos jogos por autonomia das vontades vontade dos credores sobrevivência de não tomar na cabeça eu vejo claramente um caminho dinâmico talvez um delta pressionado mas bem possível de uma renegociação de dívida então essa parte deve caminhar a gente tem na operação ali uma carência de pagamento de qualquer tipo de parcela de endividamento até que cheguemos final de agosto se não me engano então até o final de desculpa, de outubro até o final de outubro a gente deve ter eu sempre confundo agosto com tudo até o final de outubro a gente deve ter algum nível de resolução porque foi justamente a carência que eles deram talvez tenha uma uma expansão da carência mas eu imagino que é muito mais imagino que a gente está muito mais próximo de fechar uma renegociação isso feito tem um segundo fator comentado na análise o segundo fator é o conserto a resolução da dinâmica de custos e qualidade de entrega operacional e seleção ali jeito enjambramento ajeitamento como você quiser chamar de clientes para garantir que eu tenha como lidar com demanda de fluxo de caixa desse desse novo cronograma de endividamento casado com a operação ajustada para esse novo modo de operar que não é o mesmo que o anteriormente eis o porquê a coisa começou a desandar ali então o que eu preciso eu preciso de dois fatores certo eu preciso de um que é a renegociação da dívida e outro que é uma dinâmica que me mostre um horizonte que possibilite isso o que eu estou vendo que você não está vendo é que eu não vejo a coisa como algo estático eu não olho para a operação pré essa desgracinha toda e acho que aquilo ali vai se replicar para o futuro eu entendo que pré essa desgracinha toda era uma coisa mudou o CEO ele não consegue alterar completamente a operação do dia para a noite então eu tenho um projeto e que é um processo que vai andando de reajuste da operação para a nova realidade vivida esse processo leva um pouco de tempo foi assim com o grupo Caso Bahia foi assim com o Mult foi assim com uma cacetada Alpargatas MRV e por aí vai eu entendo que quando eu olho a foto da operação num momento de crise eu não posso projetar para o futuro como se a qualidade de operação fosse ser estática eu espero que eles tomem atitudes para que tenha uma melhoria no médio e longo prazo e é justamente isso que eu vejo ali que você fala que não vê na questão da infracommerce quando eu olho para a infracommerce no futuro que você fala não vejo como não me parece capaz de gerar valor com base no pior momento dentro dela claramente não vai parecer se eu projetar a continuidade daquilo mas não dá para projetar a continuidade daquilo se eu pegar o pior momento da reestruturação de grupo Caso Bahia onde tinha uma margem negativa se eu projetar a continuidade daquilo eu obviamente vou para o buraco mas não dá para projetar a continuidade com base no meio da reestruturação da operação passando por um monte de perrengue porque aquilo ali não tende a se manter naquele estado certo tem um estado crítico de reajuste da operação aquilo dali acontecendo eu começo a ver a melhoria e uma nova dinâmica projetada para o futuro eis o que aconteceu em Alpargatas MRV Multi Grupo Casas Bahia e por aí vai tem uma cacetada de operação que passou por um processo de reajuste da operação não dá para olhar para o pior momento da operação e querer projetar a continuidade estática daquele mês daquela mesma entrega porque senão nenhuma operação nunca conseguiria levantar de um momento mais tenso porque num momento mais tenso se eu projetar igualdade aí sim vai afundar se eu continuar entregando sempre o mesmo resultado afundando eu vou para o buraco eu vejo a possibilidade da operação reajustar as coisas que ela tem reajustar a alavancagem e conseguir mostrar uma dinâmica de melhoria e de evolução para um caminho de sustentabilidade como foi Grupo Casas Bahia como foi Alpargatas como foi MRV todos esses ativos foram ativos que chegou num momento em que a galera fala se continuar assim vai afundar sim se continuar assim vai afundar mas não é essa a ideia tem que ter um pouquinho de imaginação olhar para o negócio e falar assim se continuar assim exatamente assim estaticamente assim vai afundar mas é insanidade acreditar que qualquer operação vai continuar estaticamente na direção do buraco então a gente tem ali um trabalho que a gente vai observar no terceiro trimestre que é justamente como é que está sendo feito dado a reestruturação da alavancagem os ajustes da operação para que a gente possa ter uma continuidade de sustentabilidade se nada disso mudar se nada disso for feito aí sim insustentável e não tem futuro mas eu gostaria de antes ver o que vai ser feito para daí declarar como insustentável o que foi feito Obrigado.